Está precisando subir o elo de sua conta? Pois eu estou aqui para resolver o seu problema. Lembrando que o único requisito é você ter os acessórios e escolher de capacete em sua conta. Caso seu pedido seja acima de diamante, faça ter uma M4A1 VIP ou algum derivado dela. Acesse a descrição e entre em contato via Instagram ou Facebook. Não fiquem lá! Tudo bem? Mantei 2B só. Eu tenho 1MF aí. Esse estava 1MF para trás. Seu 4 está fando B. Você vai vir atrás do meu som. Pera aí, não tem que ir pra isso não, o cara tá parado lá na sala, cara. Granada! A bomba foi ativada. Vai ser o NG! Vai ser o NG! A bomba foi ativada. Granada! Descendo o Takun. Fira na sala! Ah, trocou... Fira na sala! 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 A ai velho, na moral! Dá pra entender esses diamantes não! Tá uma poeta falando! Voltou com a echo, cara! O cara está parado com boneco! Fira daqui, traça no batalho. O que a cara tá parado?! Fira na sala! Fira na sala! Jornal porém é um merd Angeles! . . . . . . Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping, lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom Passando três é boa de tapa, é, mané, eu vou até jogar com ela aqui pra você ir Não, não dá tempo não Pra perder a porra da C4 Eu não vou pegar não, vai acabar o tempo, tá aqui no bom Travamos o jogo Travamos o jogo Não consigo andar Mano, olha o meu FPS, cara Caralho Travou tudo aqui, velho Tá na QB, cara Tá na QB Eu tô bem sucedida 99 points Não sei, mano Tá andando pra lá e pra cá Sim Eu tô ali Corri Tá plantando Oh meu Deus C4, ativada na área A Eu acho que, ah Queria jogar como você Granada Bom Dá pra ficar Estão bem sucedida Avante time Granada Granada Ah, mano, na cara, mano Fumaça, arremessada Granada Flash Vai lá Como é que joga Olha como que joga, cara Olha isso, ele tá Tá dedinho Ah, não conseguiu Tá no meu time, né Tá no meu time, né Só no meu time esses exóticos Flash Flash Como é que aneve aqui, velho Tô amarelo, batom Flash Flash Granada Onde esse idiota tá, cara, amoral Fumaça Fumaça, arremessada Arremessada Fumaça, arremessada Fumaça, arremessada Granada Entra Eu tô nem doando Tô de curto, Guia, pra EFIA A bomba foi ativada. Granada! Flash! Fumaça! Arremessada! Fumaça! Fumaça! O cara não se mexe, mano! Fumaça! Fumaça! O mito não se mexe, você é arrombado, cara! Parado! Ele é um punado, esse idiota! Fica nervoso, ponto! Tô não, Neon! Tô não! Tô super bem, velho! Jogando essas pragas ruins aqui! Super! 2x9, 3x7, só isso, cara! E o outro que morre a cada round reloga! E tá parado o Buzz ainda! Filho da puta! O DS, meu Deus do Ciel! Ah, não! Ah, eu tô com 26% de 3x4! Ah, eu tô com 26% de 3x4! Ah, eu tenho que dar uma vez aí! É... Ah, eu tô com 26% de 3x4! Ah, eu tô com 26% de 3x4! Ah, eu tô com 26% de 3x4! Aqui é o Z8, Portal dos Créditos! Lá você encontra qualquer pacote de zp com o melhor valor! Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom! Acesse a descrição! É só quando ninguém tá jogando! Você testou o Pink Ultimate Day? E não, esqueci! Ainda fechei o TS ainda, burro pra caralho! Depois entra o Lightman! Fumaça! Arremessada! Granada! O que foi? Então você vai lá em cima! E busca! É a busca! Só para a mão de cima! Vai rápido! Tudo pô! Tudo pô! O que o sofá já pegou sua roupa? Questão de castigo, cara! Eu não tô brincando não! Vocês vão ficar 2 dias sem mexer no videogame! Caralho, moleque! Que pedófilo! Pode corredor! Estão aqui num corredor, cara! Voltou pra base, cara! Voltou pra base! Voltou pra base, cara! Voltou pra base! Não é possível, velho! Caralho! Flash! Missão bem sucedida! Fumaça! Arremessada! A questão é essa, né? Ele não sei! Granada! Fumaça! 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 Arremessada! Mas dava tempo da hora pra fazer! Smoking bomb! Flash! Granada! Beleza! O que é esse? Ele tem que jogar fora. O nosso jogo tá travando a cabeça de cima. Fumaça! 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 Fumaça nele! Tava mais! Fia numa rola! Flash! Granada! Caralho, mano! Fumata! Meu Deus, velho! Mano, tem dois na porra do corredor B! Não é possível que não venha a porra dos caras, velho! Caralho, mano! Vou fazer tudo! Pô, tô de AWP e ainda tenho que ir na frente! Vai se fuder! Por que essas porra que é no meu time? Mano, o cara tá shift, brother! Pra que que ele tá shift, mano? Caralho, o cara da porra da água não tem ninguém olhando, cara! Acho incrível! Não vai ter nunca, cara! Os caras jogam a base ali, ó! Não vai ter nunca! Só você vivo, cara! O idiota tá base ainda! Ele tá comendo a base nossa! Come ele rápido! Come ele rápido! Flash bomb! Uhu! Ganhamos! Vou abrir o mirro aqui! Granada! Calma aí, calma aí, calma aí! Flash! Fumaça nele! Boa! Flash! Flash! A base deles aqui é um, já! A base deles aqui é um, já! Não tem que passar, já! Missão bem-sucedida! Granada! Granada! Olha você! Salveu ele só! Eu tenho dois AWP agora, mano! Eu tenho dois AWP agora! Vamos, 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 vamos! Ó, já usou costas, já! Eu vou lá ajudar essa mula ruim! Morreu, morreu! Ok! Flash! Mais não, mais aqui não! Esquerda! Esquerda! Mais um, mais um, mais um! Peguei, peguei não! Água, caralho, água, água! Sessenta! 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 Ganhamos! Sessenta! Me lega! Tchau! 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 Tchau, tchau.